Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Continuando aqui o processo de confecção do trio de caronossauros, essa manadinha aí que eu estou fazendo. Se você não viu os dois últimos vídeos, dê uma olhada aí nos recentes do canal para ficar por dentro e onde a gente parou. Segue também lá no Instagram para ficar por dentro das atualizações. Se você quer uma escultura feita por mim, entre em contato por lá e a gente combina o orçamento. Se você gosta do conteúdo do canal, curte, comente os vídeos, compartilhe com um amigo para fortalecer e ajuda bastante aí no canal. Então, muito obrigado e vamos ver aí esse vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí